Uma usina fotovoltaica flutuante na China chama a atenção do mundo inteiro. Ela é chamada de Malvei e se localiza no município de Guxin, no condado de Incha, província de Anhui. Como se pode perceber pelas imagens, ela é enorme e a sua geração média de energia é de 136 milhões de kWh, o que evita o consumo de 54.400 toneladas de carvão e reduz em 135.600 toneladas as emissões de dióxido de carbono por ano.